E atenção para quem se inscreveu no sorteio das casas do residencial Colinas Douradas 1 e 2 em Vazegrande. Ele acontece no final de semana e os beneficiados devem ficar atentos aos documentos que precisam ser entregues. As casinhas estão lá prontas para receberem os moradores. Foram 13.600 inscritos, famílias de baixa renda que precisam e muito de um lugar para morar. Os critérios são os que estão na portaria do Ministério das Cidades, são os critérios nacionais e também os critérios municipais. Eles são agrupados em cinco grupos, por exemplo, vou dar um exemplo, grupo 1. Grupo 1 são aquelas pessoas, aquelas famílias que tem quatro ou mais critérios. Mãe solteira com filhos, PCD, idoso. Então, essas famílias, essas pessoas concorrem a 60% das unidades. Elas têm mais chance do que aquela que é solteira e só atende a um critério. O nome dos beneficiados vai ser conhecido depois do sorteio das casas do programa Minha Casa Minha Vida, que acontece no final de semana pela Loteria Federal. A Caixa Econômica Federal tem uma tradição de muitos anos em sorteio de loteria, mais de 50 anos, e a questão da credibilidade, a prefeita Lucimar Campos nos determinou que fizesse com toda a transferência possível. Então, nós entendemos que o sorteio pela Caixa Econômica Federal, pela Loteria Federal, traz essa credibilidade. No total, mil casas vão ser sorteadas. Outras 500 pessoas entram no cadastro de reserva para eventuais substituições pela falta de documentos, por exemplo. Por isso, é bom que as pessoas já fiquem atentas, porque elas vão precisar do número de identificação social, o NIS, RG, CPF ou carteira de habilitação, certidão de nascimento, do responsável, dos filhos, certidão de casamento, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Quem perder o prazo pode ser que perca também a casa. O prazo é bem extenso para que isso não aconteça. É do dia 11 de março ao dia 12 de abril. Porém, se mesmo com esses 30 dias ela não trouxer a documentação, será chamado suplente.